Algumas coisas parecem que nunca mudam Rebaixado sim, fraco jamais Seu pai te olhando da porta do quarto Aonde foi que eu errei? Você jogando até 3 horas da manhã Já tava indo dormir Com licença, onde eu acho aquele pó branco? Não vendemos isso aqui Desculpa, ele quer dizer farinha de trigo, eu acho Homens em Jujutsu Kaisen Mulheres em Jujutsu Kaisen Obito com 14 anos, atacou Konoha com Akuyubi Itachi com 13 anos, dizimou o clã e entrou para Akatsuki Sasuki com 16 anos, enfrentou 5 Kages Madara com 13 anos, jogava pedra no rio Você comeria um robô? Alunos, a aula de hoje é de como ter mais fãs que o protagonista Essa cena deveria estar em um museu de tão clássica que ela é Nordestinos, quando fazem 29 graus Celsius Posso copiar seu trabalho? Pode, só não faz igual Esse é o primeiro dia na escola Essas quatro pessoas querem ser seu amigo Escolha uma delas Eu Já assistimos esse anime? Cérebro Já Eu Então como termina Cérebro Você já se inscreveu no canal? Deixou o like e ativou o sininho? Se ainda não, faça isso para receber todos os novos vídeos divertidos que trazemos para vocês todos os dias Agora continuando com o vídeo Não vão fazer um hentai mais estranho que esse Japão Você está me desafiando? Fico feliz por poder fazer isso com você Agora que é uma mulher Você já está participando do grupo do Discord do canal Nós nós interagimos muito lá E ficaremos felizes Se todos vocês entrassem Lá lançamos vários memes todos os dias E teremos mais funções futuramente em tal Entre agora e aproveite Link na descrição Muito obrigado por assistir Todo dia às 10 horas da manhã tem vídeo novo aqui no canal Espero ver vocês lá Até o próximo vídeo Amo vocês Amo vocês Amo vocês